Então vamos lá Hoje eu vou soltar aleatório o tema porque Quero ver o que vocês tem pra perguntar aí de diferente Vamos tratar de assunto aí que vocês queiram falar Essa é diferente, a bíblia e autoconhecimento Interessante, Arne Interessante Economia comportamental Outra coisa bem diferente, nem fazia ideia que existisse isso daí Vamos lá Fala Paulinha Então Paulinha pergunta Qual é o impacto do sódio na retenção? Faz diferença visual em curto prazo? Paulinha, sódio é o que mais faz diferença visual em curto prazo na verdade Porque quando você olha a modificação do seu corpo A maior modificação aguda Por exemplo, menstruação Que eu acho que pra mulher é o mais Por exemplo, o mais palpável É por retenção de líquido Não é porque você engordou Ah, vou menstruar e engordei agudamente Na verdade não O que existe é Como você tem um aumento razoável da sua progesterona E a progesterona Ela Não deixa de ser um mineral corticoide Ela prende o sódio E o sódio Ele tem essa capacidade de segurar a água É a função A segunda função mais importante dele no seu corpo A primeira É fazer funcionar um negócio Que você deve ter estudado na Na oitava No primeiro colo de gel Que é a bomba de sódio e potássio Né Que é uma forma Do teu organismo Ter uma válvulinha de liga e desliga Né Ou ter um mecanismo de liga e desliga Né A segunda é segurar a água A gente segura a água Em célula muscular Por exemplo Por duas coisas A gente segura Tanto Pela concentração de sódio Quanto pela concentração de glicogênio no músculo Agora Na gordura Por exemplo É só sódio Tá Então vamos pegar a mulher Perto da menstruação O que que acontece Ela tem um aumento Do que são os Do que é a retenção de sódio Que é induzido pelo aumento Da progesterona Sabe Todo hormônio esteroide Ele tem essa propriedade De De segurar sódio Qualquer um deles Lógico Os mineralocorticoides mais Né Então Pregnenolona Progesterona Deoxicorticosterona Corticosterona E finalmente Aldosterona Todos eles tem isso Então teve uma época Que o pessoal gostava De tomar Pregnenolona Não sei porquê Mas a Pregnenolona Fazia reter um sódio Lascado Que me levava a perguntar A me perguntar Por que Alguém ia tomar Pregnenolona Então recomendo que o áudio Tá baixo O áudio tá baixo Aí pra vocês Eu tô de óculos Eu tô enxergando melhor Aliás Tive que tirar a lente Né Porque Dois dias sem dormir Eu tava parecendo um vampiro Bom Então o áudio tá normal Se você tá ouvindo o áudio baixo Aumenta o som do seu telefone Valeu 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 Pessoal Então Quando a gente fala Principalmente de sódio Em Curso Curto prazo Caraca Principalmente quando a gente fala Em curto prazo Paulinha A gente fala de sódio Né Então Menstruação é esse fenômeno Que você retém sódio Por conta do aumento Da progesterona Associada com o nível médio De estradiol Então você sente Inxada Retida Né Você segura muito Você Segura muito o líquido Agora Se você consumir muito sal Com certeza Você vai forçar Esse sal Ser Ser absorvido E assim Em termos de limite Quando você fala Esporte Né Três gramas de sal Ao dia A pior é o suficiente Pra você Sobreviver E ter um físico bacana Atleta Atleta em fase De competição Principalmente Aí a gente limita Isso Três gramas Ao dia E aí Tirar o sódio Funciona? Tirar o sódio Funciona Só que o problema É que você Não tá tirando Você tira o sódio Da dieta Completamente Né Você não tá Simplesmente Tirando A retenção Que o sódio Causa Você tá diminuindo A função De toda A bomba de sódio Potássico Que tem no seu corpo Então Você Se sente mais Cansada Se sente mais Indisposta Se sente Um É Eu acho que a palavra É enfraquecido Mesmo Pode ver Que quando você Usa um Não sei se vocês Já tomaram Um diurético De alto teto Tipo uma Furosemida Da vida Ela Espolia Sódio E Espolia Potássio As duas coisas E o que A pessoa Mais sente É Cansaço Né Logo Você Acaba pagando Um preço Muito alto Pra tentar Tirar o sódio Da tua Entre as Da tua Vida Né E uma Das coisas Que Na minha Opinião É desnecessária E é perniciosa Ou seja Ela piora a qualidade De vida Das pessoas Principalmente Do atleta É quando ele Decide tirar Sódio E carboidrato Ao mesmo tempo Porque você Tira Porque você tira A capacidade De Retenção Osmolar Tá E aí Você não consegue Segurar a água Direito No teu corpo Porque Porque você não consegue Segurar Água Nessa Célula E esse Mecanismo De Quando você Tira o carboidrato Você não Tira só A água Porque você Não tem Mais o Glicogênio Pra segurar Líquido Na célula Você acaba Tirando Sódio Também Por quê? Porque A insulina Pessoal É o principal Hormônio Que faz Com que a gente Segure Sódio No nosso Corpo E quando Você tira Carboidrato Se você Tem uma dieta Hipocalórica E Principalmente De baixo Carboidrato As suas taxas De insulina Vão cair E quando Caem suas taxas De insulina Você tem A diminuição Na capacidade De retenção De sódio Então O cansaço Ele duplica Não bastasse Você tirar O sódio Da sua dieta Quando você Vai fazer Uma restrição Severa De carboidrato Você tem Um mecanismo Que duplica Essa ação Por conta Da diminuição Dos títulos De insulina E isso Pro músculo É ruim Por quê? Porque como Eu sempre falo Pra vocês A insulina É o hormônio Anabólico Principal É ele Que faz Você ter Síntese proteica A A A testosterona Os esteroides Como eu falo Pra você Pra vocês Ela Faz você Aumentar A velocidade De reparação Mas ela Não faz você Ter síntese proteica Que coordena Síntese proteica Insulina Aminoácido E Acaba Por tanto Ficando aquele Aspecto Daquele físico Judiado Aquele físico Cansado Aquele físico Sem brilho Tá E aí O que O que faz Com que a gente Evite Essa manobra Então normalmente Retirada De Carboidrato E de sal Da dieta Você faz em situações Muito extremas Só quando você Tem um desequilíbrio Mesmo Quando a pessoa Tá Equilibrada Mas quer perder Líquido A gente faz Um ou outro Tá Então resumindo Tua pergunta Paulinha Praticamente Toda alteração De curto prazo Ela é líquida Logo Toda alteração De curto prazo É só De dependente Ela só acontece Porque você Tem Uma Diminuição Na sua capacidade De manter O seu corpo Em níveis ideais De líquido E isso acontece Muito rápido Tá Vamos ver Aqui Lifestyle Lelete Deve ser Letícia Né Por que o cardio Em jejum Precisa ser leve A moderado Então Letícia Primeiro porque Se você fizer Um cardio Intenso Em jejum Você vai entrar Numa situação Catabólica E não é isso Que você quer O cardio Em jejum Quando você faz Ele intenso Ele Primeiro que você Não consegue fazer Ele muito intenso Porque você Tá em jejum Né A menos que você Tenha consumido Uma bela Refeição de carboidrato Antes de dormir Né Que tenha te permitido Fazer uma reserva De glicogênio Razoável Agora Quando você faz Esse cardio Em jejum De uma forma Mais intensa Do ponto de vista Metabólico A significância muda Porque qual a razão Do exercício Em jejum Se você for Levantar os estudos Que falam Da parte metabólica Você vai Encontrar uma Pesquisadora Chamada Karen Proen Que escreve Muito sobre isso E que fez os trabalhos Que tem a metodologia Mais legal Assim Que é confiável Que não é uma Entusiasta em Cardio em jejum Ela escreve Sobre o cardio em jejum E no estudo dela O que ela mostra Que o cardio em jejum Ele vem Cavalgando uma outra área De estudo Que a gente tem Na parte de exercício De fisiologia Que é a agressão mitocondrial Então toda vez Que você cria Uma agressão mitocondrial Controlada Você Aumenta a biogênese Mitocondrial Ou você Aumenta a sua capacidade De produção enzimática O que eu estou falando Para você Toda vez que você Ataca o seu músculo Dando um exercício Com carga Para ele Ele aumenta Não aumenta? Toda vez que você Faz um exercício Cuja capacidade enzimática É predominante E você não tem Energia disponível Para fazê-lo Você Ataca a mitocondria E essa mitocondria Em resposta a isso Ela faz com que você Tenha Uma Melhora da sua função Agora O que a Karen mostra? Que o cardio em jejum Ele é importante Na fase de refeeding Na fase que vai se alimentar Por quê? Ele é capaz De condicionar Célula branca Do seu corpo Célula tipo 2 A se tornar Parcialmente oxidativa E parcialmente Assim Tem que tomar muito cuidado Com esse termo Porque Ela não se torna oxidativa E se torna Uma fibra lenta Ela se torna capaz De usar gordura Como substrato energético E isso acontece por quê? Porque você tem Uma agressão mitocondrial Causada Pelo exercício Sem energia Disponível Que vai fazer com que Seu corpo se adapte Melhorando as condições Energéticas dele Ou a forma A forma que ele administra isso Mas isso tem uma condição Que você faça Seu exercício No estímulo Até 60% Do seu consumo máximo De oxigênio Ou do seu VO2 máximo Por que que existe Esse limitante? Aí a gente entra Numa área Que é importante Para quem tem Paciente com diabetes E treino Toda vez que você Faz exercício Você tem que fazer Uma Uma regulação Da sua glicemia Por quê? Uma das coisas Que acontece no exercício É você expressar Receptor glúteo 4 Para captar Mais glicose Para a célula E você está gastando Energia Isso vai fazer Com que você tenha Uma Queda na sua glicemia E como a gente já falou Outro dia A gente fez as contas Quanto que a gente Tem glicose no sangue? Quanto que Um homem de 110 quilos Que nem eu Tem de glicose no sangue? Bom Vamos fazer uma conta? Minha glicemia de jejum É da ordem de 80 miligramas Por decilitro Se é 80 miligramas Por decilitro É 800 miligramas Por litro Eu tenho 100 110 quilos Mais ou menos Uns 5 litros De volemia Então eu tenho 4 gramas de glicose Só circulando no meu sangue 4 gramas Bom Você imagina aqui 110 quilos Se movimentando Fazendo exercício Esses 4 gramas Eles vão sumir Rapidinho Mais parênteses Esses 4 gramas Eles não são utilizados Pelo músculo Necessariamente Eles são utilizados Pelo teu corpo Para ele continuar funcionando Ué, da onde o corpo Tira energia? O músculo Ele tira energia Do glicogênio muscular O músculo Ele não queima A glicose dele Ele queima O glicogênio Que ele tem estocado Por isso que a gente fala Que para treinar O seu pré-treino Alimentar Ele não é antes do treino Ele é pelo menos 4 horas antes Para dar tempo De você formar glicogênio E nessa balada Então O que você começa a ver Se encaixar? Primeiro Que você tem que ter Uma estratégia Para fazer isso Por quê? Porque Dos mecanismos De controle Da sua glicemia Quando você faz Exercício intenso Ou seja Quando você passa De 60% Do seu consumo Máximo de oxigênio O que acaba acontecendo É que você libera Catecolaminas Para você conseguir Regular A sua glicemia Adrenalina E noradrenalina Ah, mas eu não faço isso Faz sim É assim que você aumenta A sua frequência cardíaca Então quando você Aumenta A sua frequência cardíaca As custas de adrenalina E noradrenalina Você também está fazendo Sua regulação glicêmica Qual o segundo hormônio A ser liberado Numa situação de estresse físico De Insuficiência de energia Aí é o GH E o GH Que você libera Quando você treina em jejum Ele não é com Um propósito anabólico Ele é com o propósito De regular A sua glicemia Aumentando O que é a quantidade De triglicérides Circulantes Tá Então o GH Ele ativa Uma enzima que chama Lipase O hormônio sensível E você libera Triacilglicerol Mais ácido graxo Para você poder fazer isso Vamos supor que você Continue estimulando Seu físico De forma intensa E continuamente O que seu corpo faz Então Aí Ele aumenta a função Da suprarenal Que está ligada Desde o começo Porque adrenalina E noradrenalina Você produz na medula Da suprarenal Junto com substância P E junto com outro hormônio Muito chato Para quem treina Que é a somatostatina E quando você libera Quando você estimula A suprarenal Ela vai estimular Ela vai liberar Cortisol Lembra do cortisol O hormônio que faz Regulação glicêmica Às custas de Lipólise Cortisol faz lipólise Só que ele faz Lipólise subcutânea E lipogênese visceral Lembra da faculdade Lembra daquela foto Da pessoa com síndrome de Cushing Ela tem gordura central Aquele abdômen rombo Aquele tórax rombo Só que ele também faz proteólise Então a ideia É que você tem um exercício Aeróbico em jejum Num determinado limite De intensidade Para que você Não libere Grandes quantidades De catecolamina E principalmente Não libere Nem GH Nem cortisol Por quê? Porque quando você faz isso O teu corpo Ele mobiliza energia Então não interessa Se você comeu Ou não comeu Se o seu corpo Mobilizou energia O que vai acontecer É Esse processo De estímulo Da função Da mitocôndria Ele cessa Porque você está Entregando para ela A energia Que você quer A gente chama isso De produção endógena De glicose O que é uma forma De você fazer isso? Liberar por exemplo O glicogênio hepático Que é um glicogênio Mais difícil Do seu corpo Lançar a mão Ele está Em uma reserva Estratégica Super importante Então o exercício Em jejum O aeróbico em jejum Se o objetivo É que você faça Para melhorar A função metabólica Às custas De uma agressão Mitocondrial Controlada Então você está lá Fazendo entre aspas Musculação Para mitocôndria Musculação Para o músculo É fácil Você dá peso Tempo Subtenção O músculo O músculo Cresce Agora como Que você faz isso Para o seu aparelho Aeróbico Você pode fazer Fazendo exercício Aeróbico De alta intensidade Ou então Você pode fazer Exercício Em jejum De baixa intensidade De uma forma Muito genérica Entre 100 E 110 batimentos Tá Eu já estou Em 105 Aqui Então não é nem Nem moderado Sabe Letícia É Baixa intensidade Mesmo 60% Do VO2 máximo É uma Intensidade Onde você consegue Conversar Então você saiu Para caminhar Hoje de manhã Para Assistir a live Aqui com a gente E você Chamou uma amiga Por exemplo O limite De você estar Aproveitando Esse aeróbico Pelo menos Com objetivo Metabólico É você Fazê-lo Numa intensidade Em que você Consegue conversar Com a sua amiga Se você já Não consegue mais Falar com ela Significa Que esse exercício Ele está mais Intenso Do que você Toleraria Então Tem essa questão Em relação a Qual a utilidade Do exercício Aeróbico em jejum A utilidade dele É você conseguir Ganhar capacidade Física Ou ganhar capacidade Metabólica Sem que para isso Você faça um exercício De alta intensidade Agora Se você perguntar Para mim Por que você faz O aeróbico em jejum E eu canso E eu canso De falar isso Para vocês Para vocês Não Caírem em falácias Eu faço O aeróbico em jejum Porque O aeróbico em jejum Para mim É conveniente Né E por que Que é conveniente Porque primeiro Eu estou Em uma época Que eu Precisei voltar A treinar de manhã Por que Porque minha noite Não tem fim Terça-feira Por exemplo A gente foi Gravar o menos de 8 minutos Com o Rafinha Bastos E O meu dia Terminou 11 da noite Né Eu parei de atender Umas 7, 7 e pouquinho Não Era quase 8 horas Deu tempo De eu pegar o carro E ir para Para o estúdio do Rafinha Para gravar o podcast Na que horas Eu ia treinar Né Então treinar De manhã Aplet É dar uma saída Para a gente Que tem Uma rotina De compromisso Que é Variável Né No meu caso Que horas Que eu utilizo Do meu dia Para marcar Qualquer coisa extra É a noite Final da noite Né Claro Eu não marco nada Depois da meia noite Né Mas Até meia noite Eu estou à disposição Não tem problema Segunda Teve alguma Ah Segunda 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 eu fiquei fazendo Uma aula Por sinal Dei ontem à tarde Mas por exemplo Terça Eu fiquei com o Rafinha Bastos Até Às onze Ontem Depois de ter atendido Eu dei uma aula Muito legal essa aula Né Por que que nós Não Fazemos o que é saudável Que É uma reflexão Com algumas coisas Que Algumas afirmações São embasadas São embasadas Para a literatura Mas O restante Que eu falei Né É da percepção Da minha experiência E que às vezes É mais difícil De fazer aula Né Porque Não é só você Alinhar os pontos Da literatura Para você Criar uma história Que a pessoa Consiga compreender A sua ação Né Lembra que medicina É baseada em evidência Ela obedece Três pilares principais Primeiro Literatura da época Né Então você usa As evidências No momento Segundo Ah Ah Ai caramba Segundo A experiência Do profissional Tá Então O quanto você tem De habilidade Naquele assunto Então não adianta Eu querer falar Sobre oncologia Não é minha área De trabalho Eu não estudo Oncologia Né E Não vou me meter A falar disso Não sem ter Experiência Tá E finalmente A preferência Do paciente Let Ah O profissional Que Se gaba Em trabalhar Baseado em evidências Que faz Medicina Baseado em evidências Ele tem sempre Essas Essas premissas Então Ele vai trabalhar De acordo com o que A literatura científica Mostra Baseado Na sua experiência Só que respeitando A preferência Do paciente Por isso Por isso Que é difícil Tá E Eu precisava Mostrar isso Na aula Então Foi Foi um assunto Complicado Né Pra conseguir Atingir Pra conseguir Fazer Porque É O que que aconteceu Eu precisava Tirar exemplos Do meu dia a dia Pra falar Pro pessoal Coisas Que eles estão Acostumados A ver Mas não dá bola Durante o dia a dia Deles Né Então Segunda-feira Eu fiquei fazendo aula Até duas da manhã Terça Eu fui dormir Uma da manhã E ontem Eu fui dormir Era mais ou menos Minha noite e meia Por aí A Roberta Por exemplo Ela tava Dando aula No curso do Rodolfo Do Rodolfo Pérez Teve aula ontem à noite Ela ficou até dez e meia E a gente acabou Indo dormir mais tarde Ai ai Então foi uma semana Bem broca Aí 2021 começou E começou Chutando tudo Tá Agora o que é importante Você saber Quando a gente pega Esses estudos Como da Karen Proe Também Né Ele vai te dar Um direcionamento Daquilo que é necessário Fazer Então no estudo Da Karen Proe Por exemplo Pra você ter Esse efeito De agressão Mitocondrial Você precisa treinar Você precisa fazer Esse aeróbio Por pelo menos Duas horas Então imagina Fazer uma live De duas horas Todo dia É pesado E aí assim A sabedoria Né Ensina a gente Que Estudo científico Não é uma coisa Que se replica No dia Né Por que? Porque o estudo científico Ele acontece Dentro de um ambiente Controlado E você Trata de pessoas Que não vivem Em um ambiente Controlado Até porque Se essas pessoas Vivessem Em um ambiente Controlado Elas Não teriam Um quinto Dos problemas Que elas têm Estava conversando Com um amigo Meu esses dias E ele me falou Que um colega nosso Que é intensivista Que trabalha em UTI Ele apontou Uma situação Para ele Curiosa Que Você vai em uma UTI Para cada 10 pessoas 8 praticamente Escolheram estar ali Você tem 2 lá Que Ah Acidente de moto Sei lá Pós cirúrgico Mas você tem 8 Caras Que estão na UTI Por consequência De doenças Crônico-degenerativas Que eram evitáveis Cuidando da sua vida Então Pessoa com diabetes Descompensado Pessoa que teve Um evento agudo Cardíaco Porque Não cuidava Do estilo de vida Uma pessoa Que teve um AVC Pelas mesmas razões Então Existe essa Essa questão De Da necessidade Que a gente tem De enxergar Tudo a longo prazo Né E assim Quando você começa A enxergar A longo prazo Você começa A fazer as coisas Letícia A hora que dá Mas você faz Né No meu caso Eu tenho Da 6 a 7 Para fazer aeróbico Opa Olha a Vivo tossindo Eu tenho Da 6 a 7 Para fazer aeróbico Eu treino Da 7 a 8 Para mim É conveniente Por quê? Porque eu levanto Da cama E começo Com sono mesmo Aí eu vou Acordando Na aeróbico Demora aí Uns 25 minutos Até Eu conseguir Acordar Isso faz Com que eu consiga Treinar de manhã Se eu não Fizer aeróbico Antes Meu treino Sai Uma caca Né Primeiro Que eu fico Muito fraco Para resistir A fadiga Porque eu não Estou aquecido Então eu não Consigo Realizar A quantidade De trabalho Que eu deveria Segundo Que a minha velocidade De recuperação Também Fica uma caca Isso quer dizer Treino ruim E treino ruim Significa Não estimulação E o treino Serve para te estimular A desenvolver Se você perde Essa questão De sinalização Para que você vai treinar Entendeu? Então lembra disso Que eu te falei É muito difícil Você fazer um aeróbico De jejum Nas recomendações Que ele Que ele funciona Até porque É muito chato Imagina Duas horas Passando Com seu cachorro De manhã Sem aumentar Sua frequência Cardíaca E por que Que de manhã É É É É um momento Oportuno Para você fazer exercício Porque de manhã Você tem uma coisa Que chama efeito Alvorecer A gente tem um aumento Da resistência à insulina Fisiológico Nas primeiras horas Da manhã Que faz muita gente Assustar Quando vai fazer Exame de sangue A pessoa vai lá Faz exame de sangue Vem com uma glicemia Alterada Muitas vezes É por conta Desse efeito Claro que Esse é um efeito Que chama atenção Para uma fragilidade metabólica Que deixa a gente Atento Mas Você não ficou diabético Por causa disso Né Então É Nem tanto ao mar Nem tanto à terra Não pode se desesperar Vamos ver o que mais S.S. Moraes Aos 25 anos Já graduado Estudando para o vestibular De medicina Parabéns Você tem que seguir Seus sonhos mesmo Se é teu sonho É fazer medicina Vai fazer Interessa a idade Que você tenha No ano que eu passei Na escola paulista Passou comigo Uma mulher Que tinha quase 50 anos Na escola paulista De medicina Ou seja Enfrentou uma Fulvest E O que que era A história dela História admirável Né Não precisa nem dizer Uma mulher Super inteligente Né E dedicou A vida dela A família E educar os filhos Ou as filhas E Quando ela Viu os filhos criados Ela fez Né Estão criados Já fiz meu trabalho Vou cuidar de mim Vou fazer o que eu quero E ela foi fazer medicina E ela era uma Grande estudante E se tornou Uma excelente Médica Né Eu acho que a maturidade Ela tem isso também Né Faz você olhar as coisas De uma forma diferente Fazer faculdade Não é simplesmente Passar na prova Né Compreender que aquilo É tua profissão Então Você não tem que ter Medo de não passar na prova Você tem que ter medo Na realidade De não saber responder A prova Porque cada paciente Que você atende É uma prova Né O paciente não vai com você Para tomar café Ele vai passar com você Para trazer um problema E de preferência Que você resolva Né Então Da onde você vai colar O dia que você estiver Trabalhando E Citando esse exemplo Eu te falo É o teu sonho Querida Tá nova Vai firme Ai Vamos ver o que mais Marketing Digitar Lançamento Não faço nem ideia Do que Como é que faz isso Cleiton Virou moda Né Olha o Gabriel Quando escreveu o ebook Escreva mais completão Ai Eu vou fazer um tratado Não é meu Ai É Complicado Ai Opa Lucas 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 A gente não compensa A ausência de refeição Na verdade Né Porque Por mais que você esteja Comendo alimentos De baixa densidade calórica E que tem uma quantidade De macronutriente Que foi feito o cálculo Por dia Sempre que você aumenta Sempre que você aumenta A A caloria de uma refeição Você pode Causar justamente O efeito Que você não quer Você não fracionou a refeição Durante o dia Para você evitar O pico De caloria em uma refeição só Então Se você compensar E juntar duas refeições Você está fazendo Exatamente o que você Se programou Para não fazer Então Perdeu a refeição Perdeu Esse que é o problema Para não passar zerado Um shake de whey Pelo menos Para você tentar manter A proteína Em dia Tá Agora Principalmente Não some a noite Por quê? Porque aí Uma série de trabalhos Mostram que Se você aumenta A quantidade De Alimento De noite Você piora Sua função metabólica Um dos trabalhos Mais bem escritos E mais interessantes Sobre isso É um trabalho De 2011 De uma escritora De uma pesquisadora Chamada Linda Morgan E ela Ela fez um estudo Muito interessante Né Ela fez uma Uma dieta De Aqui nós vamos ver 7 mil 7 mil quilojoules 7 mil quilojoules Dá mais ou menos Mais ou menos 2 mil calorias Tá Então ela pegou Os indivíduos Uma dieta De mais ou menos 2 mil calorias Ela fez a seguinte Experiência Ela deu pra eles 1.500 calorias De manhã 500 no almoço 500 no jantar E aí depois Ela inverteu Ela deu 500 calorias De manhã 500 no almoço E 1.500 no jantar O que aconteceu Com a curva De resposta insulinêmica Desses caras Fazendo a mesma dieta Com a mesma quantidade Calórica Só invertendo O que era o horário Da refeição De maior volume calórico Eles pioraram A função metabólica Deles Eles pioraram A resistência à insulina Mostrando que De fato A noite Não é hora de você comer É hora de você dormir E mostrando uma coisa Muito importante Que do ponto de vista Comportamental O pessoal tenta emagrecer Fazendo sacrifícios errados A pessoa sai de casa Sem comer E aí tem um estudo Da American Heart Association Que mostra que você Fazer jejum matinal Aumenta em 27% O risco de doença coronariana Aí na hora do almoço Ele tá seguindo as pontas Tem gente vendo Então ele pede lá Um frango com salada Por isso que você vê Tanta gente Fora do peso Insistindo em comer Frango com salada Na hora do almoço Que não é a melhor opção Só que aí Chega de noite O que que acontece O pessoal derruba a casa Blah, blah, blah Né Só não come o armário O que que ela tá fazendo Só tá engordando De um jeito diferente E por isso que Jejum intermitente Do jeito que a galera Quer fazer Das duas da tarde Às dez da noite Não é a coisa mais eficiente Pra você emagrecer Se você for um obeso De 170 quilos Isso inevitavelmente Vai limitar A quantidade de caloria E vai fazer você perder Algum pesinho Agora se o teu peso Ele já é um peso bom E você tá querendo perder Aqueles Três, quatro quilinhos O que que vai acontecer Acabou meu suco do Hulk O que que vai acontecer Você vai perder músculo E vai ganhar gordura Porque você tá Piorando sua resistência A insulina Tá Então Jantar Não é hora de compensar Nada Tá E aí Eu não gosto De concordar Com o lugar comum Né Eu não gosto De clichês Mas aquela história Tome café como um rei Almoce como um nobre E gente como um plebeu Ela tem seu sentido De ser sim Viu E realmente É uma forma que você Consegue administrar O volume calórico Que você Consome durante o dia De uma forma que você Tenha melhora Daquilo que é A sua função orgânica Principalmente se você quer Perder gordura Né A gente costuma falar Emagrecer pessoal Pra quem tá fora do peso Quem não está fora do peso A gente fala em perder gorduras Né Existe uma semelhança Mas não é igual Porque emagrecimento Né Faz sentido Quando você tem uma pessoa Que tá patologicamente Reservando gordura Por uma alteração metabólica Nascida ou desenvolvida Né Ou que ela tem Ou que ela desenvolveu Por causa do hábito Agora Quando a gente fala De pessoas que tem Um físico já trabalhado Principalmente quem treina Né Você fala Costuma falar Perda de gordura Eu deixo isso Sempre nos meus prontuários Pra sempre diferenciar Aquilo que eu tô atendendo Né O que é um paciente Que precisa de emagrecimento Então quando eu deixo lá Hipótese diagnóstica É Sobrepeso Conduta Ajustes para emagrecimento Eu sei que eu tô lidando Com uma pessoa Que tá fora do peso E minha equipe Sabe isso também Né Porque Eu faço a primeira consulta Junto com a Vanessa Que é nutricionista A gente desenha O que é A forma metabólica Inicial Depois de um mês Essa pessoa vai passar Com o meu chefe Dos personagens O Heraldo Que é treinador E nutricionista E o que o Heraldo Vai fazer Ele faz um exame Que se chama Calorimetria Pra determinar Quanto tá o gasto Basal dessa pessoa E a gente saber O déficit calórico dela Ou o déficit De gasto calórico dela Por quê? Porque quando você divide O seu gasto calórico Pelo seu peso Você encontra A sua taxa De consumo de caloria Por quilo E o que que vem a ser ideal? Né Na nossa experiência Uma taxa acima de Trinta quilocalorias Por quilograma de peso Então o cara tem Cem quilos lá Então ele tem que ter Uma taxa metabólica Basal De pelo menos Três mil quilocalorias E você pode fazer isso Como que você ajusta isso? Você pode ajustar Metabolicamente A rotina do sujeito Pra tentar melhorar Esse número E você tira peso Ué Assim se ajusta Essa taxa Né Por isso que muitas vezes A pessoa pergunta Ah qual o meu peso ideal? Pra sua taxa Metabólica basal Pelo menos na nossa Experiência é esse Então quando você pesa 60 quilos Né Qual que é a taxa Metabólica Basal esperada Na nossa experiência Pelo menos Mil e oitocentas calorias Isso quer dizer Que se você está Emagrecendo Com muito menos Que isso Você está perdendo Massa muscular E quer dizer Que se o exame Ele bate lá Numa mulher De 60 quilos Por exemplo 1500 calorias 1500 calorias Basal Ele está mostrando Que existe um déficit Né Você tem um déficit Metabólico De 300 calorias E aí vocês Começam a entender Qual a importância Do exercício O que o exercício Faz com o metabolismo Pessoal Ele aumenta o gasto Então depois de um mês Que essa pessoa Ela faz exercício De verdade Em nível de treinamento Né Qual é a tendência? A gente fazer a calorimetria E ela ampliar O gasto metabólico Basal dela Então com um mês O Heraldo Pega essa nossa paciente Discute o treino Com ela Se ela tiver um treinador Ele discute Com o treinador E apresenta o caso Da paciente E faz o ajuste dietético De acordo com o que Chuchu Que saudade de você Beijão E aí Ele ajusta a dieta Principalmente porque A pessoa consegue fazer Porque tem aquela história O feito é melhor Que o perfeito Depois de um mês Que passa com o Heraldo A pessoa Ela passa com o Bernardo E a Camila O Bernardo é médico Tem formação em endócrina A Camila é o nutricionista E eles são os primeiros A pegar A primeira bateria de exames Que a gente faz Depois da primeira consulta Que são com dois meses E aí o que o Bernardo E a Camila fazem Eles analisam Essa situação A gente senta E discute O Bernardo Sempre puxando Mais pra visão Endocrinológica Eu puxando Mais pra visão De desempenho Pra gente criar Um lugar comum Entre essas duas coisas E aí a gente Dá novas Rotinas Novos direcionamentos Depois de um mês Que passou Com o Bernardo E a Camila Portanto Três meses Depois que passou Comigo Novamente o Heraldo Vai rever a calorimetria E fazer ajustes E aí com quatro meses A pessoa volta Comigo E com a Vanessa E teoricamente Nesse período É o suficiente Pra pessoa Conseguir chegar Num resultado bacana Fazendo isso Qual que é a taxa De melhora A média do consultório Pessoal É de mais ou menos 3 a 5% de gordura Pra cada dois meses Então em quatro meses A gente espera Que a pessoa tenha melhorado Entre 6 e 10% Tem gente que melhora Mais que isso Tem Só que são pessoas Que estão fora do peso Mas que já tem experiência Em fazer dieta Já sabe treinar Tem um treinador Né Então tem condições diferentes É a mesma coisa Que você falar Um sujeito que Olha Você tem que estudar isso Ele é um cara organizado Ele tem o escritório dele Ele tem uns livros Ele sabe priorizar Os temas Então esse cara Vai estudar muito bem Ou então Vamos se falar uma pessoa Que tem filho pequeno Trabalha das 7 da manhã Às 8 da noite Dorme mal Ou seja Tá em condições ruins E aí nesse caso Essa pessoa Ela tem Ela tem uma 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 necessidade De um aprendizado maior Né Do que ela tem que fazer Porque muitas vezes Ela vai fazer uma coisa Que ela nunca fez na vida Ela nunca fez uma dieta Para valer Ela nunca treinou Para valer E aí Você E aí você Tem que dar um tempo Para a pessoa Aprender a fazer aquilo Né Depois desses 4 meses iniciais Aí a gente começa A gente começa a espaçar As consultas Né Para a pessoa Também desmamada A gente Né A gente não quer Segurar o paciente A gente quer que o paciente Ande sozinho Até que chegue uma situação Que a gente vai ver ele Uma vez por ano Uma vez A cada 6 meses Né Só para fazer os ajustes Daquele próximo período E seguir adiante Né Porque a gente acredita Que os melhores resultados Eles vêm Quando a gente ensina A pessoa sobre ela mesma Né Então o consultório Meu consultório Ele tem essa pegada De O americano chama isso De patient education Né Ensinar o paciente As coisas que ele precisa saber Sobre ele mesmo A gente quer que o paciente Não erre Pelo menos Que ele não erre De forma não proposital Tá Tudo isso para te contar Por que você não deve fazer Compensação Em Lucas Complexo Bem complexo Então Não há compensações Tá A gente não costuma fazer isso Eita 53 minutos Vou pegar uma xícara de café Vamos lá Vamos lá comigo Aproveitar Arrumar essa bagunça aqui Quer dizer Não é muita bagunça Mas É bagunça Então as coisas Que não me conformam Eu estou olhando o parque Aqui na frente A ideia deles De prevenir o covid É Das duas aberturas do parque Abrir uma Quanta estupidez Eu vi nessa Nessa pandemia Eu acho que O recorde Que ninguém está contando Né É de quanta estupidez Passou no dia Vamos pegar um café comigo Vai Bora Só tenho um problema De fazer bicicleta O exercicinho Que dói a bunda Meu Deus do céu Olha o fliperama Que vocês gostam Para quem é fã Do King of Fighters Tem todos os King of Fighters Para mim a ostentação É isso É realizar meu sonho De criança Casar com a mulher Que eu queria casar Tem um fliperama Do jogo Que eu mais gostava Mas ó Vou ser sincero Não é King of Fighters O jogo Que eu mais gostava Não O jogo Que me fez Assim Desejar um Neo Geo Desejar um Um fliperama Né Sendo muito sincero Foi O Fatal Fury Eu jogava Fatal Fury Numa sorveteria Que tinha em Marília Mel Eu pedi para minha mãe Me levar a tomar sorvete Aí ela tomava sorvete E eu jogava Fatal Fury Pega Eu vou levar o café da Roberta E aí Você vê Isso impregnou na minha cabeça Né De um jeito De uma tal forma Que Um bolinho para mim Quando eu pude Demorou 30 anos Mas eu fiz uma máquina Para mim Vamos acordar Roberto 7 e meio Ai coisa Ai linda Tá aqui Primeira missão do dia Ah o vivo morreu mesmo Primeira missão do dia Completada com sucesso Coberta chamada 7 e meia Se eu não chamar ela 7 e meia Eu ia ficar brava Falei 7 e meia Não falei 7 e 45 Ai ai Eu tinha que estar treinando lá embaixo Já Senão não vai dar tempo de eu treinar Na minha dorsal Aliás Dá tempo de treinar Ah dá né O problema é que não dá tempo de comer depois Aí que Aí que são elas Aí que é o bode E agora Agora Hora do wheyzinho né Você sabe né Que o whey para treino Ele tem uma Uma significância Importante né Que é o whey para treino Então tem alguns estudos Que mostram que quando você Consome Meio grama de proteína por quilograma De peso corporal Antes do treino Você tem uma diminuição A longo prazo Do que é A sua liberação De miostatina Induzida pelo exercício Meio grama por quilograma Então ócio Esse que é o cálculo Pelo menos que está escrito Na literatura né E o tempo para isso acontecer São da ordem de 22 semanas Tomara que o café já tem esfriado Não esfriou muito não Cafézão De óculos Não dá para treinar de óculos Então assim pessoal Uma das coisas que eu conversei Com o Rafinha Na terça noite Ah dá uma dica Para o pessoal A primeira coisa Você tem que fazer É a rotina Então Acordar cedo Fazer o aeróbio Fazer o seu treino É uma forma De você criar a rotina E você ir se acostumando Com aquilo que você tem que fazer Entendeu Quando você cria a rotina A coisa fica mais fácil Filhinha Você está acordada já Bebeu Olha Maria Clara Para acostumar com o horário Dá um beijo no papai De bom dia Vai cuidar dos gatinhos Um beijo Cuida linda Café sem açúcar Café sem açúcar Eu senti o gosto do café Você põe açúcar Sente o gosto do açúcar E eu aqui só vendo O relógio andar Ficando preocupado com o horário Bom Termina de treinar Antes das nove Está ótimo Porque aí eu subo Tomo um banho rápido E vou atender Aí vai Café da manhã Vai ter que ser Whey É o que tem para hoje Não é o ideal Bom pessoal É isso aí por hoje Foi aleatório Mas foi bom Então a gente se vê Durante a semana Bom lembra Essas lives vão estar no Youtube Não esqueça de se inscrever No meu canal Ligar as notificações Deixar seu comentário Para ajudar a gente Dirigir o conteúdo Esse final de semana Tem maps Interligas Então Aula pessoal Graduando de medicina Educação física E nutrição Se você ainda não é inscrito Nesse programa Inscreva-se Mas lembra Esse é um programa Para graduação E para você Ter sua inscrição Feita Você precisa comprovar Que você é aluno Não é para profissionais Tá bom Os profissionais Já são grandinhos Para se virar Beijo para vocês A gente se vê E ativar